Após a enxurrada de ovos de Páscoa nas comemorações desse ano, as lojas tentam queimar os estoques diminuindo os preços em até 15%. O consumidor que esperou um pouco mais para saciar a vontade, comprará os ovos com preços bem mais baratos do que quando chegaram na loja. Sobrou bem pouco estoque da gente, graças a Deus conseguimos vender mais do que o esperado. Sobrou alguns infantil, mas poucas unidades mesmo. A maioria já foi vendida. Dias que sobraram porventura que são mesmo infantis, tem algum desconto, enfim. Então a gente está trabalhando com desconto e com parcelamento dele. No valor de avista a gente está parcelando em até três vezes esses ovos que restaram. No início da Páscoa, o produto estava 20% mais caro que no ano passado. O movimento das últimas semanas superou nossa expectativa nessa Páscoa. Mesmo pós-feriado, a procura por chocolate é a oportunidade para o consumidor vir aproveitar a queda nos preços. Explica a auxiliar administrativa Simone. Com o fim agora já da pandemia, a maioria da população já está com a terceira dose de vacina, então foi mais tranquilo nessa questão. Foi liberado já o uso de entrar sem máscara e aí a gente está, graças a Deus, com a venda melhorou ainda mais por causa disso. Vendeu todo o estoque de ovos de páscoa? Vendeu todo o estoque de ovos, de barra, vendeu bastante. As barras, as embalagens de ovos, né, para as pessoas que fabricam também.